Como anunciado, desde quarta-feira estamos recebendo aqui os candidatos a prefeito no município de Pouso Redondo. Nós recebemos na quarta-feira ofenasbine do PP. Ontem, como a gente anunciou inclusive aqui ao vivo, era a vez do Juscelino Amancio, do MDB, por se sentir mal, por ter que se direcionar ao médico. Não esteve presente e repetimos, o espaço será concedido numa outra oportunidade, obviamente por questões de saúde, não poderia estar aqui. E hoje estamos recebendo ao vivo, aqui no estúdio da RWTV, Rafael Tambor, candidato a prefeito pelo PL em Pouso Redondo. Rafael, muito obrigado pela participação, muito bom dia. Bom dia, Jefferson. Obrigado pelo convite, por ter esse espaço aqui para a gente poder expor as nossas ideias, o nosso plano de trabalho e por dar essa igualdade para todos os candidatos, para a gente poder vir aqui, para a população poder fazer a sua escolha no dia 6 de outubro, baseado no que cada um tem de proposta e oferecer para a administração do município. Porque são quatro anos aí que vai, essa decisão no dia 6 de outubro da população vai ter um impacto para os próximos quatro anos. Então, muito obrigado pelo convite, agradecer aí a todos os espectadores da Rede Web TV, que é referência aqui no Vale Oeste na questão do jornalismo e prestação de serviço público. Obrigado, candidato. Só lembrando, reforçando aos nossos amigos internautas, que o cronômetro começa a ser contado a partir da primeira resposta do candidato. E serão, então, dez minutos, serão quatro intervenções minhas e o candidato utiliza da forma que lhe convier, que lhe for conveniente. Candidato, o que lhe motivou a colocar o seu nome à disposição nessa Correia Eleitoral? Quando a gente assume um compromisso de colocar o nome à disposição numa eleição, para ter um comprometimento com 18 mil habitantes, que a gente tem em Pouso Redondo, de ficar à frente do Poder Executivo Municipal por quatro anos, isso a gente tem que ter como um compromisso de vida. Porque a gente que já está ali à frente do município, a gente sabe o tamanho da dedicação e da responsabilidade que esse compromisso exige. Então, quando eu tomei essa decisão, o que me motivou a fazer isso foi realmente continuar esse trabalho que a gente vem fazendo em Pouso Redondo, desde 2017, quando o prefeito Oscar assumiu a prefeitura, que eu era secretário de administração, aí em 2020, com a eleição que fui candidato a vice e com a renúncia do prefeito Oscar em 2022 para ser candidato a deputado, dei continuidade a um trabalho que vem transformando Pouso Redondo. E, para esse compromisso que a gente tem com o município e com as pessoas de Pouso Redondo em ter esse cuidado, em administrar o recurso público da melhor maneira possível para poder continuar essa transformação que Pouso Redondo está vivendo, foi o que me motivou a estar novamente com o nome à disposição da população para renovar essa confiança. Então, é uma missão, não é fácil ser prefeito, não é fácil ser candidato, a gente tem que valorizar a todos que tomam essa decisão, porque é uma doação para a comunidade, para o nosso município, para quem quer ajudar a cidade a crescer e se desenvolver. Então, esse que foi o meu objetivo. Eu quero, novamente, dedicar quatro anos da minha vida em prol do povo de Pouso Redondo, em prol da comunidade, em prol do desenvolvimento de Pouso Redondo. E quero fazer isso com muito afim, com muita dedicação, com muito comprometimento, porque a gente ama Pouso Redondo e quer que a nossa cidade continue a se desenvolver e ser motivo de orgulho aqui para todo o Alto Vale. Candidato, como foi a escolha da sua vice para essa chapa? Sim, a minha vice é a vereadora Josane, a Josi, presidente da Câmara de Vereadores, a primeira mulher na história de Pouso Redondo que conseguiu assumir a presidência da Câmara de Vereadores. É uma pessoa ímpar, que tem uma linda história de vida, de dedicação, uma mulher honesta, séria, batalhadora, que ela representa muito essa força da mulher, essa determinação. E ela tem um coração enorme, ela é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que se dedica, ela assumiu ano passado 10 dias como prefeita, quando eu peguei férias, ela mostrou que ela realmente tem um compromisso, um comprometimento com as pessoas, ela tem uma força de vontade e uma honestidade que é motivo de admiração, é uma pessoa que a vida toda se dedicou a causas sociais, ela se dedicou, ela é catequista, ela tem um histórico de ajudar as pessoas. Então, isso foi um dos grandes pilares dela ser a vice. E também o partido, o PL, foi muito natural dentro do partido a escolha dela, pela liderança que ela representa, por tudo que ela fez como presidente da Câmara. Então, esse processo foi muito natural, foi a população realmente que pedia pela Josi e quando foi a convenção do partido também foi por unanimidade. Então, eu fico muito feliz que a Josi está junto comigo nessa caminhada e ela vai me ajudar muito no próximo mandato. Candidato, quais são as principais propostas de sua campanha? O que a gente tem de propostas, a gente tem que manter essa administração que a gente iniciou em Poros Redondos em 2017, onde a gente respeita muito o dinheiro público, onde a gente sabe que para o município poder crescer e se desenvolver, tudo passa por uma administração competente, eficiente. porque o prefeito é o responsável de administrar o orçamento municipal, o responsável de tentar atender a população com saúde de qualidade, com educação acessível, fazer as obras de infraestrutura, fazer tudo o que é preciso para o nosso município se desenvolver. E, para isso, tem que ser feita uma administração que seja séria, comprometida, e que tenha conhecimento do que está fazendo. Isso aí a gente já vem se preparando há oito anos, eu assumi a Secretaria de Administração em 2017, então aprendi muito nesse período na prefeitura, e as propostas que a gente tem, elas não são vazias em vão, porque a gente já tem trabalho prestado. Todo mundo viu a evolução de Pozo Redondo nesses últimos anos. Então, quando a gente assume aqui um compromisso com a população, de fazer alguma realização, uma entrega, a gente não está fazendo uma promessa que ela não tem como ser cumprida. Por quê? Porque a gente já tem trabalho prestado. Enquanto alguns candidatos têm propostas, a gente tem realizações. Então, isso que a gente quer continuar fazendo, administrando para todos, sem distinção política, sem distinção de qualquer tipo, atendendo a toda a população com muita dedicação. Ser prefeito, o primeiro compromisso que tem é cuidar das pessoas. E é isso que é o primeiro comprometimento que a gente vai ter, vai continuar mantendo, de atender a todos. Eu sou muito acessível, quem precisa conversar diretamente com o prefeito, todo mundo tem meu WhatsApp. Quando precisa falar com o prefeito, é só ir na prefeitura, me encontro, a gente tenta resolver as situações. A gente tem muita transparência com a população. Mas a gente tem grandes metas para continuar à frente do município. A gente iniciou a obra da nova policlínica, onde vai ser concentrado o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, com especialistas, com acesso a exames, clínica odontológica. Uma grande obra que a gente conseguiu iniciar agora. Já tem os recursos garantidos, inclusive, do governo do Estado, através do deputado Oscar, para executar essa obra. Além disso, na parte de infraestrutura, nós vamos concluir a pavimentação de todas as ruas do perímetro urbano de Pozo Redondo. Vamos acabar a capoeira e a lama definitivamente na área urbana da nossa cidade. Vamos levar o asfalto para as localidades, concluir a ligação no Corrochel, fazer um trecho de asfalto nas principais localidades do nosso município, que é Rio de Trás, Alto Pombinhas, no Aterrado, concluir até no São Miguel. Levar o asfalto também para a localidade ali do Rancho Queimado. E tantas outras demandas que nós temos, né? A criação, a construção da nossa escola de educação integral no município, que a gente já tem o recurso garantido do governo federal, mais de 9 milhões de investimentos. A prefeitura já tem o terreno no loteamento Schumacher, onde a gente vai construir uma grande escola na área urbana do município para poder atender a educação fundamental em período integral. Então, a gente tem muitos compromissos com a nossa população, né? A criação de novas áreas de lazer em nossa cidade, a gente já tem o recurso garantido para construir uma quadra de futebol society, na área urbana do nosso município. Então, muita coisa a gente vai continuar entregando para a nossa população através de uma administração honesta, eficiente e que tem a população de Pozo Redondo como grande prioridade. Eu e a Juas estamos indo em chapa pura, não temos coligação, não temos nenhum cargo de secretaria, cargo de acordo político prometido para ninguém. Então, o que a gente tem de compromisso realmente é com você, eleitor, em garantir que a prefeitura, nesses quatro anos, continuará sendo bem administrada, continuará entregando resultado para a população e, acima de tudo, cuidando bem dos nossos mais de 18 mil habitantes que temos em Pozo Redondo. Candidato, nós temos 1h45 ainda, 1min45, e fica o espaço, fica esse tempo para as suas considerações finais, agradecimentos ou algum outro ponto que ainda queira colocar nesse tempo. Sim. Então, a consideração final é pedir novamente essa confiança do cidadão, do eleitor de Pozo Redondo para a gente poder dar continuidade a esse trabalho que a gente vem realizando com muita dedicação, com muita seriedade, desde 2017, na nossa prefeitura. Então, eu venho aqui com muita humildade, com muito respeito, pedir o voto de confiança para mim e para a Josi, no 22, no dia 6 de outubro. É importante também a gente lembrar que nós temos o deputado Oscar Gutz, que foi prefeito de Pozo Redondo, que tem o livre acesso ao governo do Estado e essa oportunidade o Pozo Redondo nunca teve na sua história. A gente tem um deputado do município, um governador que é do mesmo partido que a gente, então isso garante acesso a recursos, para a gente poder continuar transformando o Pozo Redondo. Então, a gente pede para a população que confie no nosso trabalho, é só comparar o que a gente fez nos últimos anos com o que os outros já fizeram, que fica muito nítido, muito claro qual é a melhor opção para o futuro de Pozo Redondo. Então, eu peço aqui a todas as pessoas do nosso município que engajem na nossa campanha, que nos ajudem, porque nós vamos retribuir essa confiança, eu e a Josi, com muito trabalho, com muita dedicação. A forma que a gente vai honrar cada voto que a gente receber é com trabalho e dedicação em prol de Pozo Redondo. Meu muito obrigado, agradeço aqui à Rede Web pelo espaço, um ótimo dia a todos e obrigado aí a todos que estão nos acompanhando e apoiando a nossa campanha. Exato, muito obrigado por estar aqui ao vivo conosco. A gente segue com o nosso Conexão RW nesta manhã de sexta-feira. Lembrando que convites continuam sendo feitos a outros candidatos aqui da nossa região. Já conversamos com a Agrolândia, com o Tayó, com o Pozo Redondo. Enfim, muita gente tem participado conosco aqui. A gente fica muito feliz com isso. O Salete também já esteve aqui. E lembrando, como você está vendo aí nas nossas chamadinhas, no dia 6 de outubro, cobertura completa na apuração das eleições de 2024 dos municípios do Alto Vale e do Itajaí. A gente está se preparando para trazer para você, naquele domingo, muita informação, a gente vai trazer entrevistas, enfim, muita coisa. Tudo isso aqui no estúdio da RWTV, as informações de apuração em tempo real no dia 6. está chegando. O dia das eleições está chegando.